Tá no livro, o que o sofrimento ensina, o sofrimento é o que pode curar o narcisista ou então derramar do Espírito Santo no coração dele. Quem se alegra com os que se alegram e chora com os que choram é próprio em tudo que faz, pois pelo amor abraçou a realidade e o faz sem medo, sem inveja, sem amargura, sem rancor e sem competição. Somente o amor verdadeiro produz essa segurança para ser. Há pessoas que são capazes de chorar com os que choram, mas não são capazes de se alegrar com os que se alegam. No entanto, para todo aquele que se alegra com alegria, que há outros visitou, o chorar com os que choram é natural. E porque quem é capaz de se alegrar com a bondade que pousou sobre outros é também capaz de chorar com os que choram. Lembrando que chorar com os que choram não necessariamente faz a pessoa ser capaz de se alegrar com os que se alegam. Afinal, quem terá inveja da dor dos doídos, mas da alegria dos alegres, muitos têm grande inveja. Ora, é que é mais fácil para os inseguros seres humanos lidarem com a tristeza dos outros. A realidade que a todos nivela na existência é a tristeza, que pode nos acometer e nos acomete. Sim, é mais fácil para os inseguros lidarem com a tristeza dos outros do que com a alegria, já que a tristeza é algo que de todos tem farta experiência nesta vida. Mas a alegria verdadeira poucos conhecem. Assim, chorar com os que choram é mais fácil do que se alegrar com os que se alegram, pois chorar com os que choram é identificar-se com o que é certo, ou seja, o sofrimento. Mas se alegrar com os que se alegram é ter a capacidade de celebrar o raro, o inusitado e o que não é natural neste mundo de dores. Então, se você deseja desenvolver boas coisas dentro de você, aprenda a alegrar-se de coração com os que se alegram, e assim você ficará livre de toda inveja. Está no livro. E o livro está em todas as livrarias do Brasil e no portal caiofábio.net Fica livre, máquina travada! Vamos lá!